Sago de vinho lembra a sua infância? A vovó fazia pra você quando era criança? Roda a vinheta! Olá galera, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Hoje eu vim aqui pra fazer uma receitinha e eu gostaria de compartilhar essa receitinha com vocês que é Sago de vinho. Vocês já ouviram falar? Eu creio que sim. Eu me lembro de ter comido Sago de vinho há muito tempo atrás, talvez até na minha infância e depois eu não me lembro de ter comido mais e eu tive essa ideia de estar fazendo e compartilhar essa receita com vocês. O que eu vou precisar pra essa receita? Vou precisar de vinho, lógico, Sago é de vinho uma garrafa, vou estar colocando meio quilo de Sago, as bolinhas três xícaras e meia, se o vinho for suave, coloca só três xícaras de açúcar se não for suave e couro seco, você pode, vai poder estar colocando três xícaras e meia de açúcar tem gente que gosta mais docinho, menos docinho, aí vocês experimentam e vê tá? Vou precisar de água. Como vamos fazer essa receita? Vamos deixar um Sago de molho, você vai despejar o meio quilo aqui vai cobrir com a água e vai deixar de molho por quinze minutinhos depois de quinze minutos de molho, nós vamos levar ao fogo para cozinhar então em uma panela, nós vamos despejar as bolinhas e vamos levar ao fogo para cozinhar lembrando que o Sago é uma gominha, se você não mexer vai empelotar então a partir do momento que leva no fogo, não para de mexer mais nós vamos levar para cozinhar essa mistura aqui, até a bolinha ficar transparente olha que já está engrossando, as bolinhas estão cozinhando só que ainda não ficou transparente depois eu vou mostrar um segredinho para vocês como é que vai ser feito deixar cozinhar mais um pouco depois eu vou estar indo para o passo seguinte agora eu vou para o passo seguinte eu vou desligar o fogo e vou colocar a panela aqui que eu já vou mostrar como que eu vou fazer mas antes eu vou já fazer o preparo do vinho com o açúcar aqui vou estar colocando o vinho vou colocar a misturinha agora fazer a misturinha do vinho um litro três xícaras e meias do açúcar vou ligar o fogo agora vou dissolver esse açúcar e vou deixar evaporar o álcool um pouco na hora que abrir fervura ele já começa antes de misturar mais dois litros de água o açúcar derretido eu vou tampar para que ferva mais rápido o segredinho que eu ia contar para vocês é esse aqui eu vou colocar em escorredor aquela mistura cozida já do sagu das bolinhas de sagu e vou estar lavando novamente olha vou estar lavando com água tirando aquela goma o excesso da goma não vou tirar toda ela vou tirar somente o excesso vou estar separando aqui numa vasilha você pode estar fazendo isso aos poucos não precisa colocar tudo porque a bolinha geralmente entope o buraquinho do escorredor aí dificulta se você colocar muito dificulta na hora de escorrer a água lembra que eu estou usando o vinho seco vai mexendo olha aqui vai mexendo e vai tirando aquele excesso de amido as bolinhas vão ficar soltinhas novamente agora acho que dá para colocar o resto o restante nosso cheiro ali já está subindo está fervendo o vinho e o cheiro já está subindo aqui mesmo eu já vou medir um litro lembrando que você vai colocar mais dois litros de água já começou a abrir a fervura aqui eu já vou despejando a água um litro de vinho dois de água três xícaras e meia de açúcar o açúcar é a gosto se você gostar mais docinho você coloca menos você coloca também agora vamos deixar ferver aqui antes de colocar as bolinhas a hora que começar a ferver a gente joga as bolinhas que a gente já lavou olha aqui pessoal já ferveu aqui está vendo está fervendo borbulhando nós vamos colocar agora as bolinhas vai mexendo olha como que vai ficando soltinha pode colocar tudo de uma vez não tem problema viu vai colocar e vai mexer vai soltando elas agora aqui elas vão acabar de cozinhar e ficar bem transparente lembrando pessoal eu gosto de pôr dois litros de água misturado com um litro de vinho porque eu gosto de mais fraco mas vocês podem estar colocando um litro e meio também vai do gosto de vocês o cheiro está maravilhoso aqui está delicioso prontinho finalizado o nosso sagu de vinho vou desligar o fogo agora olha aquele segredinho que eu ensinei para vocês de dar uma pré cozida nele e lavar tirar um pouco da goma é porque muitas pessoas já reclamou que faz o sagu e quando coloca para gelar o sagu vira uma colada até para desenformar você fazendo dessa forma olha a consistência que ele vai ficar quando você colocar na geladeira para gelar ele não vai endurecer tanto ele vai engrossar mais um pouquinho porém não vai ficar duro ruim de comer como se você estivesse comendo uma goma o meu eu já vou estar experimentando aqui que eu já coloquei para esfriar um pouquinho porque quem cozinha tem que experimentar né o cheiro o cheiro está maravilhoso vamos lá vamos ver se ficou bom mais um pouquinho como é que a Ana Maria fala chama os cachorros eu só não vou passar aqui debaixo da mesa aqui porque minha mesa está cheia de cadeira não dá para passar em baixo não e se eu for passar o Kinder e a Maria vai querer passar em baixo também muito muito bom lembra muito a infância da gente eu vou dar para o meu cameraman experimentar hum bom ó ele fez assim ó tá e se você gostou desse vídeo dessa receitinha lembrando a sua infância comente aí nos vídeos se você não é inscrito em nosso canal se inscreva deixa o seu like é ativa o sininho para você receber notificações e até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus tchau tchau